Fala galera, beleza? Mito Golkin aqui, Meireta aqui na tela e eu tô muito feliz, tá? Muito feliz mesmo, quero agradecer muito ao William Gonçalves, cara, top, top, quero agradecer ao William Torres, cara, o cara tá nos patrocinando, nos ajudando, apoiando financeiramente, cara. Há muito tempo aqui no Apoia-se, eu quero dar os parabéns pra ele também, tá? Os dois já estão no nosso grupo secreto do WhatsApp aí, cara, mito, definição de mito é esse cara aí, e agora chegou outro mitão da porra também, o William Gonçalves, ele se tornou um apoiador ouro, eu fiquei até meio espantado porque eu achei que já não ia ter tão cedo assim, e eu quero agradecer muito ele, tá? Eu quero fazer uma surpresa aí pro William, tá? Quero agradecer de uma forma que ele não sabia, porque lembra no vídeo lá do Como Ajudar o Canal 2018? Eu falei que no futuro os membros ouro teriam jogos também, porque senão ia ficar muitos benefícios meio simples. Então, como ele é o primeiro ouro da história do Apoia-se aí, ele vai receber um jogo. Então, galera, um presente aí pro William, nosso primeiro patrocinador de ouro aí do canal, vai receber esse jogo aí, o Snow, pode ver que tá rolando um videozinho aí, o jogo ainda tá em beta, tá? Ele custa R$61,50, né? R$61,50. Então, ou seja, ele recebeu mais do que ele patrocinou. Então, esse é um jeito de a gente beneficiar, que nos ajuda, tá? No momento ainda, os membros ouro não vão receber, porque a gente precisa de uma renda boa no Apoia-se pra poder ajudar os membros ouro. E depois no futuro ajudar os membros prata e bronze, entendeu? Então, quero agradecer. Como ele é o primeiro, a gente vai dar esse benefício pra ele, o que vai ser assim no futuro. Porém, agora no momento não. Mas como ele é o primeiro, ele vai receber esse jogo aí. O jogo da em beta é um jogo muito foda, cara, de snowboard, tá? O jogo vem sendo atualizado aí. Eu não sei quando que ele vai sair, mas pode ser que quando sair, tu vai ter acesso ao jogo exatamente como ele vai ser no final, sem pagar nada mais, eu posso garantir. Então, é um jogo muito interessante, talvez ele não goste, talvez ele goste. E não quer dizer que seja jogos assim, pode ser um Uncharted 4, pode ser um Bloodborne, pode ser qualquer jogo. Então, a gente agradece muito. Esse é o meu presente pra ele, tá? A gente tem a key dele de PlayStation 4, tá? Não é PC, não é outra plataforma. Inclusive, a gente tem jogos de Xbox também, dependendo do patrocinador que for patrocinar, a gente também tem jogos de Xbox. Então, é um jogo muito interessante, espero que ele goste, tá? Já é possível baixar e jogar, dá pra customizar o personagem, fazer um caralho de coisa, tá? Então, é isso aí, espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos e falou! 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 Um forte abraço a todos e falou!